Beleza não, não é bom não, mas assim, acontece. Qual é a minha perspectiva sobre fidelidade? Homens, para serem fiéis, eles precisam ter uma relação de amor e de cumplicidade muito grande. Eu não estou dizendo que são todos, pelo amor de Deus, viu? Ninguém se ofenda comigo, homens. Mas existe uma tendência deles a cometerem traição, sim, porque eles não pensam. Eles são conduzidos, não pensam nesse aspecto. Muitas coisas são seduzidas por algumas circunstâncias e fazem. E nem sempre isso significa que eles não amem suas esposas. E aí a gente fica brava quando a gente pensa dessa forma. Mas quando eu pensei dessa forma, eu banalizei o problema. E o que era significativo para mim? Manter um casamento feliz, e é o meu primeiro casamento, viu gente? Não é meu marido atual, não. É, senão, tadinho, vai ficar com fama de traíra, né? E não é ele. E aí, no meu primeiro casamento, o que eu pensava era, o que vale? O meu casamento ou acabar com ele em função de um erro? Sem medida. Espontâneo. E quando eu penso dessa forma, aquela dor não me fere, como mata muitas mulheres. E a grande questão é a seguinte, tem mulheres que acabam ficando com o marido depois de fazer um escândalo. Depois de sofrerem horrores, chorarem em dias. Então, peraí, se tu vai ficar com ele, pelo menos muda o pensamento. Já que você gosta dele, sofre menos. Pense positivamente. E aí, ao invés de eu pensar nos erros dele, eu penso nos meus. O que eu deixo de fazer para estimular o meu marido ou meu namorado a fazer o que ele está fazendo? Qual é a minha responsabilidade sobre a ação do outro? Essa é a necessidade de mudança de paradigma. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que sair desinvestando a meter chifre e a perdoar facilmente, não. Tá, gente? Eu estou dando um exemplo bobo e prático, só para a gente entender que, às vezes, a gente cria um estado emocional infinitamente superior ao que a gente realmente deseja como resultado. Mexer em telefone do outro, além de ser uma falta de respeito, é caçar problema. Porque quem procura, acha. E aí, o que eu falo? Meu marido pode largar o telefone dele, eu não mexo. Porque se eu achar, eu tenho que tomar uma providência. E eu quero tomar? Não, não quero. Minha família é linda, minha família é perfeita. Nós somos perfeita, dentro da minha percepção, né? Somos felizes, somos unidos. E por conta de, às vezes, futucar e achar uma mensagem qualquer lá que eu vou criar caso e eu vou colocar em risco um casamento que tem um valor muito superior a essas balelas do ser humano. Porque faz parte da natureza humana, essas bubices aí, esses vacilos. Então, quando eu falo de mudança de pensamento, eu estou falando de, de fato, a gente gerar um estado emocional equilibrado. Eu chamo isso de equilíbrio. Mulheres se tornam menos histéricas quando param para pensar nas situações e nas consequências delas. E, pensando assim, eu me transformei numa mulher que não debate. Eu não bato a boca, eu não brinco com o meu marido, não. Hipótese alguma. Se o meu estado emocional estiver abalado, eu calo. Enquanto o meu pensamento não baixar a bola e eu não conseguir estar num estado emocional positivo, eu não dialogo. Porque estado emocional negativo vai dar ruim no final. Fato. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Alguém está discordando comigo? E aí, o que eu estou dizendo para a Mulesada? Responsabilidade nossa. E, às vezes, eu fico assim, vou matar aquela Eva. Por quê? Porque a Eva pegou a maçã. Essa responsabilidade virou nossa. As dores do parto são nossas. Administrar a imaturidade do homem é nossa. Mas eu não quero mais matar a Eva, não. Porque o meu pensamento mudou. Hoje, o que eu enxergo é o imenso privilégio de ser mulher. E de ter o casamento que eu tenho com 80% da responsabilidade do meu equilíbrio emocional. De verdade. Reflitam vocês sobre suas relações, sobre o ponto que está seu casamento. Se você não acredita na metáfora da Bíblia, nem na ciência, em nada do que eu estou falando, olhe para a sua própria vida. Analise você mesmo, o seu percurso e veja se na sua história de vida, esses elementos em algum momento não apareceu. Analise os resultados que vocês vêm colhendo na vida de vocês, se não há em algum momento um desvio de caminho por conta de uma escolha de vocês. Se vocês acompanharem a própria vida, tudo o que eu estou dizendo vai se tornar óbvio para vocês. E aí tem mais uma coisa, porque a gente faz o percurso pela ciência, mas eu gosto muito de, junto com ela, trabalhar com fé. E fé aqui também não é uma questão religiosa. Fé é uma questão espiritual. Então, independente do que a gente acredita, o funcionamento do cérebro depende dessa fé. E aí eu trouxe dois versículos bíblicos, um que fala assim, Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a perfeita, boa, perdão, e agradável vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Deus está nos garantindo ali é que Ele nos deu um cérebro pronto para se movimentar. Mais uma vez, Ele está dizendo que está aqui o poder de escolha, o poder de mudança. E aí tem outro. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. O que Ele está dizendo para a gente ali? Pensamento, ação. Se eu olho com o olhar bom, tudo o que me vem é bom. Independente de ser ruim. Sofrimento é bom. Sofrimento fortalece. Sofrimento faz crescer. Mas ele só faz crescer quem muda o olhar. Olhar os maus geram trevas. Pensamentos negativos, resultados negativos. Então, mais uma vez, na fé, mais uma vez, na fé, está na nossa mente a nossa capacidade de transformação e influência positiva. Vou acelerar. Então, o que nós, mulheres, estamos prontas para ter? Maestria. Maestria significa ter uma visão pessoal perante a realidade elevada. Nós fomos preparadas para ter. O que pode nos ajudar a ter maestria? Primeiro, base espiritual. E dessa base espiritual, eu estou falando das suas crenças individuais. De você acreditar, de fato, que pensamentos podem gerar mudança. Porque isso vem de fé. Porque a gente fala assim, gente, como assim? Só basta pensar positivo que o resultado vem? Não estou falando de milagre, não. Estou falando de ação no meio desse caminho. Mas quando a gente fala de pensamento, a gente está falando de fé. A gente está falando de alguma coisa que a gente não espera. Que a gente não sabe exatamente no que vai dar. Mas a gente simplesmente se entrega. E é o fato de eu estar aqui agora. Me entreguei. Pensamento positivo. Me entreguei. Estou aqui. O que vai dar, não faço ideia. Mas eu estou aqui. E essa entrega de fé é que é capaz de gerar resultados positivos para a vida da gente. E se vocês aprenderem nada, provavelmente eu vou sair daqui repleta de aprendizagem. Porque é sempre assim que funciona. Então, o sucesso, o resultado positivo, também não está em convencer todas as pessoas. Ou ter a aceitação de todas as pessoas. Mas é o proveito que a gente vai tirar dessa experiência para o próximo passo. Isso é ter visão positiva. E aí, maestria gera na gente um alto grau de conhecimento mesmo. E capacidade de gerar resultados na vida. E quando eu falo de resultados na vida, é você chegar a algum ponto da vida, olhar para trás e falar assim. Puxa vida, fiz diferença para alguém em algum momento da vida. E aí, a gente não sabe por onde começar. Eu vou ser rápida, vou tentar falar isso em cinco minutos, Valisca. A gente não sabe muito por onde começar. Beleza, então já entendi que o cérebro funciona assim, que eu posso, que eu tenho esses elementos. Mas por que eu não consigo? E aí, eu vou apresentar para vocês dois princípios. O princípio do também e o princípio do use o que você tem. Esses princípios são de uma palestrante americana que chama Dev Titus. É maravilhosa. Ela estuda muito sobre família e o papel da mulher em família. Então, primeiro, o princípio do também, ele envolve a manifestação do desejo e da atitude de servir ao outro. Ninguém vai conseguir se desenvolver em maestria, mudar esse processo, se não manifestar esse desejo de servir. Isso precisa ser natural na gente. Quando a gente tem esse desejo, uma atitude natural de servir, a gente não cobra do outro fazer para que a gente faça também. E aí, o princípio do também diz o seguinte. É necessário que a gente comece a mudar hábitos ruins por hábitos positivos. E hábito é aquela prática diária. Qual é o hábito ruim? Aí eu vou ter alguns exemplos assim. Normalmente a gente faz alguma coisa, olha e fala assim. Ah, tá bom assim. A gente arruma a nossa cama e ela fica meio esgulepada lá. Ah, tá bom assim. Tô com pressa. Tá bom assim. A gente faz alguma coisa que pode ser melhor. Não, tá bom. Isso aí mesmo serve. Tudo certo. Não tem um pingo de cuidado com a qualidade. Tá tudo bom. Tudo mais ou menos tá muito bom. Ou então vem coisas no ambiente de trabalho, isso é muito comum, vem desafio e fala assim. Não, isso não é de minha responsabilidade, isso não é problema meu não. Larga para o outro lado. Isso não é problema meu. Ninguém me deu isso como responsabilidade. E aí quem assume a posição de servir, assume o que vem. Isso não é da minha responsabilidade, mas isso me faz crescer. Isso não é da minha responsabilidade, mas eu tô ajudando alguém a fazer. Quando eu deixo a cama bagunçada lá, e ah, tá bom. Não, não tá bom. Eu quero melhor quando a minha família chegar. Eu quero a minha casa bem arrumada. E aí o princípio do também muda o hábito no seguinte sentido. E aí quando eu falo de hábito, eu tô dizendo o seguinte. Se você não conseguir mudar o pensamento, primeiro, porque é o mais difícil, comece com pequenas práticas. Porque essas pequenas práticas vão treinar o seu cérebro a fazer até que elas se tornem naturais. Tem gente muito carrancuda, né? Não ri de jeito nenhum. E aí vai trabalhar com atendimento. E a primeira exigência é que essa pessoa sorria, seja simpática. E aí ela fala assim, não consigo, meu Deus. E aí o chefe já fica assim, vou ter que tirar essa menina que ela é péssima. Meninas que não sabem rir precisam de uma oportunidade profissional. Rir também é hábito. No primeiro dia, você chega... Não precisa ter emoção. Não precisa ter pensamento. Eu tô falando de um ato mecânico. Tá? Entendeu? Você tá séria pra mim, rir. No segundo dia, você chega... Rir. No terceiro, você rir. Aí vão te contar uma piada sem graça. Você rir. 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 Force-se a rir. Ouça mais piada, idiota. Veja mais programa, nada a ver. Ria. Ria. Acha graça. Senta perto daquele colega que você detesta porque ele é um bobo. Nada do que ele fala. Deus põe luz. Senta e rir. Rir. Esteja perto de pessoas que te façam rir. Quando você desenvolver o hábito do riso, você não vai parar de rir. Isso é fato. Gente, eu entro em ônibus, eu racho de rir. Eu ando por Mário Campos, eu ando rindo, porque é uma cidade pequena, né? E aí eu nunca sei se tem alguém que me conhece ou não, então eu já ando rindo. Alguém olha pra mim, todo mundo pensa que eu sou maluca e que eu conheço todo mundo. Tá tudo bem, eu sou assim, eu rio. Eu não consigo mais parar de rir. Tá? Isso é hábito. Então, como que a gente muda outros hábitos? Se você lavar a louça, guarda a louça no armário também. Homens, se vocês tomarem banho, pendure a toalha. Também. Se vocês escovarem os dentes, bota no potinho da pia. Também. Mulheres, lavem seus cabelos e tirem o cabelo do ralinho. Também. Também. São detalhes. Dá bom dia pro seu marido quando ele sai pro trabalho e dá um beijo gostoso nele. Também. É simples. É só um pouquinho além do que você tá acostumado a fazer. Prática. Prática. Esses dias eu joguei um papel de bala no lixo. Lixo da pia e ele caiu do lado de fora. E eu ia sair, tipo assim, ah. Na hora que eu, ah, eu trabalho com isso. Como que eu não vou prestar atenção em mim? Com que autoridade que eu falo? Aí eu voltei. Se você jogou o lixinho, acerte a lixeirinha também. Faça direito. Concordam? E é simples assim. E o outro hábito que a gente vai desenvolver, o outro princípio, é use o que você tem. Muitas vezes a gente não tá satisfeita com a vida que a gente tem. O primeiro passo que a gente tem pra acertar na vida é aceitar a missão que a gente tem. Então, às vezes a gente tem uma família super conturbada, um filho problemático. Aceite isso como sua missão. Se você tem esse filho, ele é pra você. E o maior crescimento é seu. Eu tenho uma irmã que não dá certo pra ninguém, com ninguém. Nunca vi um dedo tão podre na vida. Já casou quatro vezes. Acabou de sair do quarto casamento e tá num sofrimento horroroso. Eu falei, filha, entenda que se você não fizer coisas diferentes, os resultados não serão. Entenda qual é a missão que você tem. Enquanto ela não entende qual é e não aceita o papel, ela não fará coisas diferentes na vida dela. É importante que a gente entenda a nossa missão e aceite. Primeiro passo. E aceita de que forma? Com resignação e gratidão. Porque, às vezes, é muito mais fácil a gente se vitimizar, achar que a vida é injusta com a gente, do que entender que aquilo é nosso, que nos pertence e que a gente precisa aprender a se desenvolver. Agora é fim. Então, aceitar as nossas responsabilidades cientes de que a nossa responsabilidade vem exatamente na mesma proporção da capacidade que a gente tem de realizar. Nada vem pra nossa mão que não nos pertença e que a gente não tenha condição de fazer. A não ser que nossas escolhas sejam erradas. Então, olha só. Mesmo com tudo que eu falei, tá tudo aí dentro de cada um, mas a escolha é sua. Você pode escolher o bom e o mal, abençoar ou amaldiçoar. A escolha é sua. A escolha é livre. Mas lembrem-se que nós somos prisioneiros de consequências. Então, todas as consequências que nós vivenciamos sobre a nossa vida hoje fazem parte de alguma escolha errada ou certa que a gente fez em algum momento da vida. E aí tá na mão de vocês de verdade. Eu tenho um vídeo super legal, mas não vai dar tempo de passar. Então, a mensagem que eu queria encerrar para as mulheres e de quebra para os meninos, que eu acho que eles precisam disso também, é... Seja você... Gostaram dos meninos, né? Seja você a diferença que você quer ver no mundo. Paga de apontar o dedo para os outros. Aproveite a força, a garra, a determinação. E o que eu tô fazendo aqui hoje é só lembrar vocês que vocês têm isso e dizer para vocês, vocês têm condição de serem pessoas melhores e terem resultados melhores na vida de vocês também. Parabéns demais pelo nosso dia. E lembrem disso todos os dias. Obrigada. Bom, senhoras e senhores, registramos e agradecemos as honrosas presenças dos ilustres vereadores Paulinho Vicentino, Marcelino do Sindicato, Gilson da Alta Escola, Luiz Conexão e Claudinho. Eles que chegaram no decorrer da palestra com a Ana Paula. E como essa casa é pelo amplo e total empoderamento das mulheres, temos a satisfação de registrar as presenças da diretora administrativa, Fernanda Ferri, e da diretora de comunicação social, minha chefe, sempre muito dócil, a jornalista Valesca Chaban. Registramos também e agradecemos a presença da secretária municipal de esportes, Andréia Velar. E neste momento, conforme anunciado anteriormente, o ilustre vereador Gilson Baeta fará uma homenagem à assessora Raquel Rossi, a quem convidamos para comparecer aqui diante da mesa para que receba das mãos do vereador esta homenagem que é extensiva a todas as mulheres da Câmara Municipal de Betim e de todo o município. Gente, boa tarde a todos. Só para falar um pouquinho sobre a palestra, eu gostei muito daquela parte celular, viu? Bacana isso, viu? Muito bom. Pessoal, em nome de todos os homens que estão aqui hoje nessa casa, que é a casa do povo, que é a voz do povo, nós estamos aqui hoje para homenagear a questão de nós, homens, estarmos aqui hoje, todos que trabalham nessa casa ou aqueles que ficam aí sentados para lutar pelo povo de Betim. As nossas mulheres, as nossas mães, esposas e filhas. Mas, realmente, dia 8 de março, é o dia que temos para nos expressar, para realmente deixar o coração aberto e declarar aquilo que devemos declarar todos os dias, sim, porque todos os dias são os seus dias. Vocês é que nos acalentam, vocês que nos acolhem, vocês que nos entendam e que também nos puxam à rédea no momento certo. O homem é muito temperamental, às vezes, muito explosivo. Meu amigo Marcelino do Sindicato, que o diga. Então, sabe, gente, vocês são muito especiais na nossa vida, de maneira geral, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso lar. E a todas vocês que fazem parte da minha cidade, do meu Brasil, do nosso país e desta casa. a minhas colegas vereadoras, e a todas as meninas que ajudam a manter a ordem, a limpeza desta casa. O meu muito obrigado a vocês. Aplausos. 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 Aplausos.